E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui com o meu Playstation 5, que foi comprado em 2022 e até hoje eu não fiz limpeza nele. E aí ele funciona perfeitamente bem, mas aí depende das condições que você tem instalado ele e se tem muita poeira na sua cidade, na sua região, até na sua casa. Hoje eu vou demonstrar como é que eu vou fazer a limpeza desse carinha aqui e vocês vão analisar se ele tá muito sujo ou não. Então vem comigo nesse vídeo que você vai aprender muita coisa hoje. Eu vou estar gravando aqui com duas câmeras pra fazer com que vocês peguem todos os ângulos de como eu vou fazer isso daqui. Ó, pra fazer isso daqui, primeiro eu comprei essa chave Torx T8 com furo pra poder tirar a fan do PS5. E se você quiser adquirir essa chave, eu vou disponibilizar o link aí na descrição pra você tá comprando ela na Amazon. Ela é bem baratinha. Tô aqui também com um pincel pra tirar a poeira e com cotonetes para as partes mais difíceis da fan do PS5. Muita gente utiliza também os aspiradores de pó, aqueles portáteis, pra estar também tirando a poeira da ventoinha. Só que eu vou falar alguma coisa a respeito sobre isso. Como a gente vai fazer aqui, é bom não utilizar esses aspiradores, principalmente se eles forem fazer a rotação das pás da ventoinha. Porque se tiver conectado ainda na placa do PS5, elas vão gerar eletricidade e isso daí pode ocasionar algum curto na placa. Então não faça isso. Se você for utilizar o aspirador na ventoinha do PS5, faça questão de desplugar ele da placa mãe do PS5. No nosso caso a gente não vai fazer isso. Ah, esqueci de um detalhe. Tô com um pano aqui, que é um pano de malha fina. Geralmente a gente compra isso pra limpar carro. Então, tá aqui de reserva. O que a gente vai fazer primeiro é retirar as abas. Então, em processos que eu já demonstrei aqui no canal pra colocar o SSD M.2 no Playstation 5, vai ser praticamente a mesma coisa aqui. No nosso caso, primeiro eu vou tirar essa base aqui, que é a base horizontal dele. É só tirar. A gente vai tirar primeiro a aba de trás. Vocês estão vendo que tem o logo aqui. Tá? Tem o logo aqui. A gente vai tirar essa parte aqui primeiro. Tá bom? Vou apoiar o PS5 em cima desse pano e percebam que nesta parte, vou tentar mostrar aqui, tem duas partezinhas aqui de plástico que elas ficam inseridas na parte central, nessa parte preta aqui. Tá bom? Nessa parte preta. E aí a gente vai com a mão, vou pegar minha mão direita, vou pegar nessa parte que tem o encaixe, levanto um pouquinho e puxo pra minha direção. Pronto, já saiu. Aqui está a pá. Com mais luminosidade aqui. E ela não tá suja, tá? Já vou deixar ela aqui de lado. Se vocês fizerem dessa forma que eu fiz, vocês vão perceber que não vai ter nenhuma ranhura no seu PS5. Eu já abri, essa aqui já é a quarta vez que eu tô abrindo ele. Só que não foi pra limpar, foi só pra tirar e recolocar o SSD M.2. E não tem nenhuma ranhura. Aqui vocês já podem fazer uma limpeza. Como vocês podem observar, o meu praticamente não está sujo. Aqui vai ter a parte onde nós iremos tirar os parafusos com a nossa chave Torx 8 com furo. Pra retirada dessa parte, também se faz necessário que você tire essas aletas aqui de cima. Ela é uma parte de plástico que você pode facilmente retirar puxando para cima. Puxou para cima, eu comecei por aqui, ó. Puxei por aqui pra cima. Ó, já saiu. A gente vai tirar o resto agora. Pronto. Essa parte aqui você também pode passar um pincel, limpar. Agora a gente pode também tirar a outra parte. Pra retirada da outra parte, é o mesmo esquema. Vocês vão ver que nessa parte aqui, ó, tem a fan, aqui a parte traseira, aqui em cima tem também os dois encaixes da parte central. Então a gente vai apoiar. E aqui na logo do Playstation, você vai puxar pra cima. E colocar na sua direção. Fez isso, abriu. Tá sujo? Um pouquinho. Um pouquinho de nada. Pouca poeira. Só passar o pincelzinho aqui já tá de bom tamanho. Aqui atrás a gente tem a mesma aleta. Vou passar um pincelzinho aqui. Só pra tirar um pouco da poeira. Dá pra ver um pouco de poeira nas hélices da fan. Olha aqui, ó. Eu vou colocar do lado aqui do M2. E a gente vai utilizar agora a chave Torx pra tirar os parafusos. Lembre-se do seguinte. Eu vou tirar o primeiro parafuso aqui, lá da ponta. Vou deixar posicionado aqui pra saber que foi daquele lado. E esse aqui foi mais próximo do M2. Perceba uma coisa. Ambos tem tamanhos diferentes. Então, os que estão mais abaixo, próximos ao M2, são maiores. Então, vou deixar aqui da esquerda e o menorzinho em cima. E agora a gente vai tirar da parte da direita, longe do M2. E ó, lembrando novamente. A chave Torx T8 tem que ser chave Torx T8 com furo. É a que tá na descrição. E vou deixar no comentário fixado também. Só temos um parafuso pequeno. São três grandes e um menorzinho. Então, agora, essa parte aqui já tá solta. Tiramos esse espelho. Pouca limpeza, não tá sujo. Agora, vocês estão vendo que tem essa fiação aqui. Essa fiação é a que eu mencionei agora há pouco. Ela tá ligada à placa-mãe. Pra tirar ela, você vai ter que puxar essa parte de plástico. Essa parte de plástico, você vai ter que puxar. E desconectar o molex da placa-mãe. Aqui, eu não vou fazer isso porque a minha fã não está tão suja assim. Eu poderia limpar já por aqui. Aqui, a fã já sai. Peguei aqui pelo meio, puxei. Agora, você vai ter que ter cuidado pra não ficar totalmente torto. Deixa de um jeito que ele fique bem posicionado. Tá com uma sujeira proeminente. Só não tá como a gente vê na internet que fica totalmente empoeirado com bolas do faroeste. Vou fazer a limpeza da parte interna. O que eu tô limpando já tá caindo lá no pano. Nessa parte aqui também, dá pra ver. Isso que vocês estão vendo aí é o dissipador. E essa parte de cobre aí é o pipeline. Isso aí tudo faz parte do resfriamento. A fã gira, provoca a entrada do airflow, do ar. Ele passa pelo dissipador, pelo pipeline. Esse pipeline pega essa refrigeração e vai levando para as outras partes do PlayStation 5. E o ar quente que passa daqui, ele sai por trás. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Pra gente não passar pó para baixo, eu vou colocar esse pano aqui em cima. E agora eu vou começar a tirar o excesso de poeira. Vou pegar o cotonete pra fazer um ajuste fino aqui de partes que o pincel não pegou. Agora com o mesmo pano, eu vou passar com a chave Torx pra pressionar um pouquinho mais, porque tem poeira grudada. Pronto, 90% já tá pronto. Vocês já estão vendo aí que já tá até um tanto limpo, né? Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho um pincelzinho bem menor. E com ele, eu vou passar nas partes que estão mais internas ainda. Onde as aletas estão fechando mais. E nenhum dos itens que eu utilizei até agora conseguiu pegar. Então, pessoal, depois dessa limpeza, o resultado é esse daqui, ó. Tem poeira que fica mais solta, poeira que fica mais grudada. E aí você tem que utilizar esses métodos. Cotonete, um pano de malha fina, um pincelzinho. Ter paciência e ir retirando a poeira. Assim você faz com que a poeira toda saia. E essa poeira, ela faz com que pese essas pás. Porque a gente pensa que não pesa, mas sim, poeira pesa. E isso dificulta a rotação da ventoinha para ela causar o arrefecimento. E é isso também, esse procedimento que eu faço com as minhas fãs aqui do meu PC. Vejam que tem essa aqui, tem uma. Tem duas aqui em cima. Tem mais três aqui, ó. Três aqui. E tem três da placa de vídeo. Então, todas essas eu tenho que fazer limpeza também. E não é à toa que a gente faz também no PS5. Bem, eu vou mostrar ele agora em funcionamento para vocês verem que a limpeza realmente deu certo. Eu nunca tive problema com sobreaquecimento no meu PS5. E acho que não vai ser agora, já que eu estou limpando. Bem, agora que já está tudo ligado, então a gente vai apertar o nosso botãozinho do PS5 e ligar ele. E aqui está o nosso PS5 ligado. Tudo funcionando tranquilamente. Agora está limpinho. Pena que não tem como ver velocidade da ventoinha e outras coisas que a gente consegue ver no PC. Mas é isso. Se não aparecer que está sobreaquecido ou algo do tipo, então quer dizer que está tudo ok. Nossa limpeza no PS5. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido bem informativo. Aproveita para compartilhar com seus amigos também que tem o PS5 para eles fazerem a limpeza e não ficar com um monte de pó na ventoinha, dando sobreaquecimento durante a sua gameplay. Aproveita e fica aqui que no card final tem mais outros vídeos para você aprender mais sobre o PS5. E se tiver alguma dúvida, coloca na caixa de comentários aí embaixo que eu vou estar respondendo. Se tiver alguma história também com o PS5, se der algum problema, alguma coisa do tipo, comenta aí que eu vou estar lendo também. Tá bom? Forte abraço. Boa gameplay. Não esquece de me seguir nas redes sociais, curtir. E se for comprar alguma coisa, compra com meus links da Amazon que estão aí embaixo. Até mais. Fui.